E aí galera, novo desafio em 99, impossível não se impressionar, vamos ver se vocês vão conseguir, bora, já começou daquele jeito em, que na verdade são as, e caramba, são as mitagens, a galera que faz aquelas coisas impressionantes, então, comenta aqui embaixo se você ficou impressionado ou não. E seja sincero né, lógico, olha lá, uou, eita, o que passou, ó, ó, eita moleque, moça não, ó não velho, caraca, já tô impressionado, já perdi o desafio, já perdi. Caraca, olha isso, uou, ah, os dois vão cair, caraca, bom, vocês estão ligados que eu tava trazendo um vídeo aqui, é, desafio, tente não rir, se rir perdeu, agora, com as mitagens né, eita, ó a moto, tô parecendo o Faustão, eita. Ah, uou, passou o míssil por baixo, véi. Nossa. Viu, ó, esses são os da hora, ó, dá um ligo, dá um ligo, dá um ligo. Mano, já tô impressionado, já perdi, já perdi. Ah, vai cair na água, não acredita, véi. Ele subiu, aí ele veio de ré Caraca All the ride embaçada Não Aí roubou linda, hein Aí roubou linda, hein Caraca, é o tanque, é o tanque de guerra Nossa Ele vai atirar, ele vai atirar Não acredito Que isso, cara O que você tá fazendo, irmão Que isso, cara Top demais, irmão Ó Caraca, o cara caiu em cima do foguete Do jato Sim, mano Muito like, muito like Galera, deixa o like Se inscreve aqui no canal O vídeo original na descrição E minhas redes sociais Ó Tá louco Ó Trolou a polícia, hein, velho Caramba Nossa Ainda fechou a porta Ainda, mano Pra tirar onda Meu Deus Vai Ah, esse aviãozinho aí Que o cara fez aquela Aquela da hora lá Que isso, cara Que que foi isso, senhores Esse aí eu já vi Caraca, é vidro ali Eu nunca tinha percebido que era vidro Esses caras aí são os dos stunt Cara, aí são os dos stunt, ó Ele entrou com estilo Entrou rodando, né Ainda mais que esse carro aí, velho Esse carro é ruim demais, mano Que isso, cara Uou Passou por debaixo Que Muito da hora, né, velho Na hora, ó A polícia Oh, ele Nossa, ele quicou no corpo, velho Hum, deu ruim Uou Eu me amarro nas de BMX, velho Olha isso Vai cair em cima do guarda Caraca Eita Passou Não, mano Passou Não, cara Impossível, velho Perfeito O cara tava pegando fogo e caiu na água, velho Perfeito Perfeito Vou baixar esse som aqui Do original Porque essas músicas normalmente tem Direitos autorais, velho Vai Que Nossa, vai pra onde? Vai pra onde? Parece até mod, mas não é, velho Caraca Onde o cara caiu, velho Isso Eu nem percebi Que ele fez Ou Ó Vai Vai Puxou Puxou no grau Olha, ele tá Colocando Os cortes na cabatida Meu amigo Ele vai passar dentro, velho Caraca Maluco Olha isso, velho Ah Impossível Você não fica impressionado com essas coisas Eu estou muito, muito mesmo Estou até a fim de abrir o meu GTA V aqui Tentar fazer essas mitagens aí Provavelmente não irei conseguir Mas provavelmente vocês aí Que estão assistindo Esse vídeo deve ter conseguido alguma, né? Ó Ó Ó Esses que são da hora Olha o tanque Nossa, o tanque bateu Ó Nossa, perdeu a asa Meu Deus Ele tá sem asa O que ele vai fazer? Ô Duas vezes, não? O que é isso, cara? Ué Agora que eu vi Passou um míssil no cara, velho É óbvio que eles também Deve ter Uou Palmas 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 Pra você, meu irmão O da moto ali O míssil passou, velho O míssil passou nele Mas que ele deitou O míssil passou Não sei se vocês tiveram O olho clínico de Persever É isso aí Meu Ele passou no meio Não, cara Uou Esses são O cara vai cair em cima do avião, cara Olha isso Esse videozinho assim, ó De cinemática Que é da hora Caraca, moleque Chegou na polícia O cara vai fazer em primeira pessoa Olha isso Oh Oh Oh, mano Caraca Caraca E caraca Passou de baixo Viu Esses são muito loucos, mano Esse que o míssil passa por debaixo do cara Olha o cara O cara deixou o mouse Ali no meio, ó Tá vendo? Aqui, ó O meu tá aqui, ó O dele aqui, ó Ele deixou aqui no meio Na hora de gravar lá o O clipe O cara esquece, mano Já esqueci também Top demais, irmão Ó Vamos ver Vai Oi Oi Nossa, ele quicou ali Pegou mais velocidade Vai que cai Vai pegar mais Ah, mano Ah, moral Ah, moral Esses caras são muito bons, velho O que ele fez? Ele ligou Nossa O cara tava ligando ali, velho Vai Ih, caramba Olha isso Galera, como sempre O vídeo, ele tem mais de 10 minutos Mas eu vou deixar apenas 10 minutinhos desse vídeo E aí, se vocês curtirem e quererem mais Eu trago mais pra vocês Beleza? Ó O que esse cara Nossa, mano O que esse cara vai fazer? Caraca, o cara tava no avião Passou do avião A qualidade tá baixa, né Do vídeo, né Ah, o cara não E é isso aí, galera Se curtiu Like Compartilha É nóis Valeu Tamo junto Olha onde passou esse míssil Fui